Ah, eu vou um pouco mais fundo. Ah, depende do fundo, né, meu anjo? A gente transou de óculos de grau. Como assim? Como assim, gente? O medo era tanto da conjuntivista que ela transou de óculos. Não, 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 não. Você tá de sacanagem. Gente, para. Gente, tô chocada. Eu não vou conseguir voltar. Foi. Não era só o óculos. Gente, como assim? Me conta isso. Você falou, não, não, calma aí, deixa eu pôr óculos para eu não pegar a conjuntivite. Eu ainda estava com uma gás. Para! Gente! Foi bem que o tesão... Vocês não gargalharam quando elas acabaram de transar? Não, não, não. Então deve ter sido muito bom, né? Porque você, porra, não gargalhar com uma gás e óculos de grau. Não, o João sempre foi um cara que depois da gente viver essa história que ele já era meu amigo antes e continuou meu amigo, né? Depois que a gente se envolveu. Não entre aspas, porque foi um envolvimento real. Ele me trocou mesmo pela Sabrina Sato. Mentira. Essa outra história boa. É mentira, mentira. Mentira. Não, é mentira. Não, não. Não foi uma troca de nada. Não, não foi uma troca. Mas foi meio que na mesma semana você conheceu a Sabrina. Não foi isso? A gente conta essa história, mas termina só. Tá, vai. E aí, eu... O que eu tava falando mesmo? Você tava falando que... Do envolvimento de vocês. Ah, do envolvimento. Porque o João sempre... Sempre... Não, não era envolvimento não. Não, você falou o João sempre é alguma coisa. Agora ele quer saber, né? Não, eu falei que a gente seguiu amigos e tal. Mas eu tava... Eu ia voltar na história da Conjú de Rit. E foi isso. A gente... Foi a primeira vez nossa. Então a gente era amigo, mas tinha aquele tesão incubado e tal. E rolou meio cena de novela mesmo, né? Tacaraca, tacaracatá e vai na pinha. Ai, que delícia, gente. E eu com a... Com o óculos, o tampão. Sua mãe ligou no meio. Para! Gente, corta. Gente, eu vou me ver aqui. Fala um pouco de você, João. Não, 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 gente. Eu quero terminar de saber. E aí, João? Continua. Foi lindo, cara. Foi lindo, porque a gente tava muito... Apaixonado. Com tesão aqui. E muitos admirando um ao outro. Ficando amigo. Aquela força de... Só que a gente não queria... Só que a gente não queria... Sei lá, a gente ficou meio com medo. A gente não queria que ninguém soubesse dos nossos amigos. Que as pessoas iam entrar naquele mood. Estamos torcendo, queremos, sabe? Aquela coisa chata que amigo faz. E tinha um lugar também na gente... E todo mundo achava que ele ainda ficava. Também tinha isso. Tinha isso. Todo mundo. Todo mundo. Não tinha uma pessoa que não falasse... Ah, não, eles se pegam, né? E tinha um lugar na gente, talvez, que a gente não tivesse acesso naquele momento também, do proibido, claro. Do proibido, que é muito mais gostoso. Não é proibido, porque não era proibido. Era escondido dos amigos. E também que era... Ia ser aquilo, sabe? E que eu falo que a amizade é o meu relacionamento sério, porque não que eu não acredite que as coisas duram, mas eu sei que uma amizade dura muito.